A gente ficou estuda do Nair pelo Twitter dela, pelo Twitter do empresário dela, o Guilherme. E pelo Twitter do participante da banda dela, o Dorm. E também do relógio do Vendor Cult. E pelo ONN aí, que é um site do Brasil, que é um site brasileiro. Tem gente que visse ela, que a gente ia falar. Não sei, acho que eu não ia falar nada. Eu ia ver porque ia dar na hora. Eu também. Porque eu pensei assim. Mas eu tenho vontade de dizer pra ela que eu tenho muita vontade de fazer. É, só por ela cantar. Mas... E ela sempre faz uma mensagem muito positiva. O SBD é o carreira-sal. Eu prefiro o carreira-sal. Ela ainda prefira o carreira-sal. Ela é porque o carreira-sal, mas eu prefiro falta o SBD. É, eu também prefiro o carreira-sal. Mas... Tipo... Eu acho que o SBD separou. Cada fã, assim, escolheu um pra ser mais fã. E daí, ela foi a que fez mais sucesso. Ela foi a que fez mais sucesso. E eu acho que... E daí, tornou a melhor dela. Por quê? E aí? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL